Bora bater papo, o Arthur só te vi de longe. Oi, gente. Nossa, pão. Oi, tia. Oi, Arthur. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem, vocês? Tudo bem, tudo joia. Você tá com fundinho preto, assim. Vocês estão num composê colorido lindo. Vocês estão no contraste. É... Vocês estão no contraste. Ornou. Olha, vocês estão alegres. Relaxou, tia? Nossa senhora, que gostoso, né? Tá molinha, menina. Mas a perna parecia uma boneca. Que coisa, né? É que você tava deitada, você não viu? Impressionante. Ele rodou a perna, assim, ó. Incrível. Será que isso encaixou? Acho que encaixou. Eu acho que encaixou. Agora encaixou. Porque uma ia e a outra não ia. Aí ele fez o tec, 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 tec. Aí, ó. Impressionante. Encaixou. Vem, vocês começaram a bater papo, bora? Foi longe, né? Eu tava assim, bom, tipo, assim, né, tia? Deu pra perceber. Tava em outro lugar, menos aqui. Nossa, gostoso. É gostoso, viu? É bom, é bom. Agora sabe o que não é gostoso? O quê? O climão. Ai, torta de climão aonde. O climão. Menina, climão de veteranas. Veteranas? Climão de responsabilidade. Susana Vieira. Claro. E Fernanda Montineco. Claro. Olha, acredito. Olha. Eu vi a mesa da Maritalia e intuí. Ó, viu? Você sentiu a energia. Você tá muito... Mãe Serlina. Olá. A Mãe Volpata. Mãe Volpata é um bom nome, hein? Mãe Volpata. Mãe Volpata. Mãe Volpata. Mãe Volpata. Mãe Volpata. Sabe o que tá acontecendo, gente? Tá. Segundo o jornalista Matheus Baldi, o que tá rolando é que os veteranos que estão já selecionados para a próxima novela das nove, Terra Vermelha, que nem começou e já tá dando o que falar, já tá rolando um burburinho. Essa é sobre o mundo agro. Ah. Sim. Teve alguém que encontrou o Seval Sir Carrasco. Sabia? É. Ele falou que ia fazer de uma outra coisa, mas aí a diretoria falou, não, essa outra coisa que você quer... E ele falou de travessia? Ele tá assistindo travessia? Tem alguma ideia? Não falou, né? Não falou sobre. Mas... Não quis comentar, né? Não quis comentar. Mas o que sabemos é que teve essa troca. É. Trocou, trocou. Seria a Fernanda Montenegro. Fernandona. Suzanita. Saiu uma notícia falando que Fernanda Montenegro rompeu a Globo, mas nem funcionária. Foi isso que foi dito aqui, inclusive. Foi dito e tudo mais. Aposentadoria. Porque a Globo se manifestou. Não, é que ela ia fazer filme. Isso. Tá fazendo um, vai fazer o do Andrusha Waddington, vai fazer outro e tal. Essa novela é um projeto muito grande e, de fato, essa novela será enorme. Um ano. Nossa, essa novela vai ter um churito. Uma novela cumprida de valsir. Um jeito de nove capítulos, se não me engano. Isso se não aumentar, né, porque tá falando isso de começo. Verdade. Pode aumentar ainda essa história. E a casa dele tá em obras, quero só ver. Já vamos falar de dois assuntos em... Aí por isso chama Terra Vermelha. Deixa eu chegar na Terra Cinza, que é o cimento, aí ele vai ver. Aí do A que acuda. Aí vira uma novela mesmo. Nossa, aí vem massa corrida, aí vira Terra Branca. Ixi, é uma loucura, é uma loucura. Ainda bem que tá na Terra Vermelha. Mas o que acontece é que... Vamos falar de dois assuntos em um. Tá bom. Primeiro assunto, essa história que tá rolando, um estresse ali. Por quê? Estava todo mundo empolgado para contrassinar com... Ah... Quem? Fernando Montilho. E aí, Suzana Vieira vem e fala que a própria vai fazer a novela. Sendo que nem a Globo tinha confirmado. Porque a Suzana que deu... Chegou tomutuando. Chegou falando com os fãs ali na saída da Globo. Ah, porque eu vou estar na próxima novela. As oito, não foi nem das nove que ela falou. É verdade, é verdade. Novela das oito. E aí todo mundo falou, mas peraí. Não era esse papel que era da... Dona Fernandona? Fernandona saiu e aí começou todo esse burburinho. E nos bastidores ninguém gostou. Nem da forma que isso foi divulgado e começou umas reclamações mesmo. Porque nós temos o elenco aí. Nós temos Glória Pires, nós temos Dona Ramos, Caoa Reimund. Estrela. Nós temos estrelas, né? Verdade. Da casa da Globo que estarão nessa novela. E muitos estavam empolgados já para contrassinar com Dona Fernanda Montenegro e não gostaram muito da ideia, não. Porque Fernanda Montenegro é uma grife de mais pesos. É, ela tem um... Na aula, né, Di? E obrigado, Di. Um elen, né? Um elen. Que é característica dela, do trabalho dela, de tudo que ela construiu, né? Concorreu ao Oscar. Então tem tudo isso, né? Tem todo esse peso. E que ela tinha que ter ganho, inclusive. Sempre bom pontuar. Ah, verdade. Que foi injusto aquele Oscar que ela perdeu. É, menina. Como que perdeu... Enfim. Mas injustiças à parte, tá rolando toda essa saia justa lá na Globo por conta da escalação de Suzana Vieira. Agora, se Suzana Vieira vai ficar quieta com essa história, aí eu já acho difícil. Até o momento ela não se manifestou. Mas eu aposto que ela vai falar alguma coisa sobre o assunto. Mas a Globo se manifestou? Se manifestou com relação a um assunto. Com a história da Fernanda Montenegro. Porque, de fato, até então, a Globo não havia desmentido ou negado essa história de que Fernanda Montenegro não pertence mais à Globo. Porém, eles mandaram um comunicado para o UOL falando que sim, ela ainda é do elenco da Globo. Mantém-se, sim, ainda tem ali o contrato com Fernanda Montenegro. Que prestígio. Mas, de fato, com relação à Terra Vermelha, ela não estará. Eles não confirmam nem que ela foi convidada a participar de Terra Vermelha. Mas isso todo mundo sabe que foi, gente. É que eles não querem também dar o braço a torcer. Verdade. Que aí é muito... É negar muita informação, sabe? Botar a lenha na fogueira, né? Isso. Que já tá aí sem diadinho. Justamente. Então, a única informação que foi confirmada pela Globo é que não teve saída de Fernanda Montenegro. Ela continua, sim, contratada pela Globo. Tá lá no elenco da Globo. É isso. Por isso que eu falei, eram duas em uma. A história da Suzana Vieira, mais Fernanda Montenegro. E também essa história de que ela permanece no elenco da Globo. Mas elas mesmas não tá, né? Bica. Não. E nem vão. E nem vão, né? Nessa altura da vida, as duas são muito sábias. É, não. Isso é coisa de gente mais nova. Certeza. Certeza. É, com a gente mais nova, né? É, com certeza. Não, que já tá muito tênis, né? Acho que nem para pra pensar nisso. E são duas estrelas consagradas, dois perfis diferentes. Exato. É, não tem nem como, né? Fazer esse... É. Agora, por falar em questão que tá sendo apontada como verdadeira ou falsa, né? E no caso da Globo, que deixou claro que é Fernanda Montenegro. Continua. Uma outra notícia que hoje começou a tomar uma repercussão muito grande logo cedo, gente, foi a do Marcos Caruso. Que eu tinha colocado até pra você, tia. É verdade, que eu ia comentar que ele ficou noivo do rapaz lá em Lisboa, né? Que ele havia sido pedido em casamento. Que casou, não é? Com o rapaz. Que casou, que casou, né? Era a notícia. É verdade. Que ele casou com um enfermeiro, um técnico de enfermagem, aliás, que se chama Marcos Paiva. Isso. Marcos e Marcos. E aí começou essa repercussão nas redes sociais, afinal, ele publicou uma sequência de fotos que dá a entender de fato também que teve uma união com a aliança. O próprio. O próprio Marcos Caruso. E aí acontece, gente, olha lá. Essa foto foi publicada nas redes sociais. E aí o portal Notícias da TV inicialmente chegou a falar que sim, de fato, eles tinham casado. Gente, eles se parecem. Em Lisboa. É, lembra, né? Eu acho, olha... Eu acho, olha... Eu não sei. Não? Mais ou menos. Meu Deus, o sorriso, o nariz. É, o nariz parece bastante. O olharzinho, formatinho do rosto. O meio do rosto lembra bastante. Não é, menino? Bom, mas e aí? Aí publicaram essas fotos, felizes e tal. Isso. E aí começou a ser divulgado, né, que os dois estavam juntos, casaram. O Hugo Gloss entrou em contato com o Marcos Caruso e aí o ator falou que foi um mal entendido, essa história toda. Que eles estão exibindo a mão juntas com o anel da amostra e eles colocam ali uma justificativa pro que aconteceu. Ele diz o seguinte, abre aspas. Não houve nenhuma oficialização de casamento. A conclusão das fotos foi precipitada. O Caruso também conversou com o portal G Show e falou o seguinte. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá. Lotada até o dia 20 de janeiro. Uau! O traí de coçar. Uau! É o traí de coçar, né? Essa mesmo, tia. E foi mesmo, via uma coesia bem. Que sucesso, né? Até o ano de janeiro. Não, no Brasil já é uma década. É verdade. Pra mais. É verdade. Acho que é mais, hein, Rê? Pra mais. Nossa, eu acho que já tem umas três décadas, sem lhe dar. Uns 30 anos. Fechão, fechão. Acho que ficou em cartaz uns 30 e poucos anos. Que passou a... Que beleza. A Denise Fraga. Que beleza. Né? Já teve muita gente. É, nossa, a Denise Fraga. É. Bom, ele segue dizendo, ó. E postamos, imagina, tia. As mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no bairro alto. E já acontece a repercussão de que houve casamento. Continuo com a descrição de sempre quanto a minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos. Disse ele, então, falando que não teve casamento. Que não aconteceu nenhuma cerimônia. Mas dá a entender. É. Não é nessa mão que é a aliança de casada? Casada? Justa, é essa. Esquerda, lá. Eu nunca sei. Não sei. Eu nunca sei. É, porque o Vindinho está para a esquerda, né? É de esquerda, lá. Eu também não sei. São as duas mãos iguais. Porque a Larissa Manoela pôs o anel na direita. Na direita. Noivado. Porque noivado é outro, né? Noivado é direita. E mão da esquerda, então, casada à esquerda. Tem esse negócio. Não, perdão. E muitos famosos deram parabéns para eles. Foi, celebraram. E celebraram. Não é? Celebraram. Celebraram as redes sociais. Porque parece, né, Turma? É. Uma mãozinha. É, menina. Teve esse bafo com a cor. É a mesma aliança. É, então. E aí ele explicou, falando que não teve essa... Não é nada disso. Não é nada disso. Falou que não teve celebração nenhuma. E falando dessa questão de ele levar a vida pessoal de uma forma mais discreta. São várias fotos com essa mãozinha. Sim. Então. Foi uma sequência. Uma sequência de fotos. Induziu ao erro. É verdade. Não é um erro que não se pensa o porquê, né? Dá para entender o caminho que aconteceu. Não foi tirado do nada, né? Isso. Ah, o cara não se casou com o rapaz. Que às vezes você fala, gente, mas de onde tiraram essa notícia? De onde saiu essa história? Não, tem um porquê. Agora, só por curiosidade, na Espanha é o contrário. Ah, é, Celina? Na Espanha, casado é na direita e noivado é na esquerda. Olha, é algo cultural. Só para confundir a gente, né? É verdade, né? Eu, se for para a Espanha... É cultural. Estou perdida, então. É. Olha aí. E você sabe que o Caruso, em 2020, ele fez uma live com a Suzy Brasil, que é aquela personagem muito engraçada, e ele foi perguntado, parceiro ou parceira? Ele falou, parceira é parceiro. Mas na hora de falar sobre a bissexualidade dele, ele falou, não respondo a esse tipo de pergunta. Não quis falar. Não quis falar. Ele já foi casado antes? Já. Com o bebida? Não, ele já teve outro relacionamento antes com outras pessoas? Ah, ele foi casado com a Jussara Freire em muitos anos. Ah, ele foi casado com a Jussara Freire? Ah. Acho que 20 anos, se não me engano, ele tem dois filhos. Ah, tá. Se não me engano, com a Jandira Martini, ele foi casado. Olha só. Que foi a época que eles escreveram juntos o Trair com o Sarr. Que a história do Trair é a seguinte, eles estavam sem dinheiro em casa. Ah, que você não sabia também? Sabia? Ele foi numa feria, acho que foi na Bidinha do Caliço, em algum lugar, e comprou a máquina de escrever. Sem um tostão. Vida de ator. Vida de ator. Sim. Chegou, ela ficou brava, falou, você ainda gastou nosso dinheiro com isso? Ele falou, mas com essa máquina eu vou fazer a gente ganhar muito dinheiro. Pá. Aí ele traduziu, visou o voador. Eu lembro do visou o voador, gente. Com a Marley Marley. Isso. Então aparecia tudo. Visou o voador. Veio, era bem cafora, mas era bom. Aí ele fez o Trair e Coçar. Depois, então o Visão já fez sucesso. Isso. Nossa. Como tradução dele, que não era dele. Tradução. Isso. Aí depois ele fez o Trair. Trair e Coçar. E ganhou um dinheiraço. É um sucesso. Direção do Atílio Ricó, que era um grande diretor, né? É. Porque estava vivo o Atílio. Mas assim, eu digo que na época, depois foi mudando a direção, né? Mas sempre um sucesso. E agora Lisboa e sucessão. Até dia 20 de janeiro. Eles estão lotados. Que legal, né? É um sucesso. Muito legal. Muito feliz. E quem é sucesso por aí também, Tia? Por aqui? Ah, sucesso de crítica. Porque teve crítica, né? Coitada. Foi um ano puxado pra ela. A querida Patrícia Poeta. Nossa, como foi crítica. Não foi um ano fácil. É, sucesso de crítica porque recebeu muita, né? Não que foram positivas. Necessariamente boas. E volumes de críticas. De volume. De quantidade. Bom, a querida Patrícia Poeta, né? Que deu essa notícia foi a Turbina, ela dá Splash Wall. Ela foi perguntada, né? Ela fez uma... Perguntaram pra ela a avaliação desse ano, né? Do encontro e como vai ficar pra 2023. A balança, né? A famosa... Aquela... Qual é que é? Pra... Pesar o ano. Pesar os prós e contras. Boa, Heitor. E aí ela falou que o projeto continua pra 2023, que é um programa feito pra quem está em casa e por isso ela gosta muito, né? Que ela gosta de ouvir a audiência, as pautas é voltada pra turma de casa, que quando ela sai na rua ela gosta de bater esse papo com a turma, né? É verdade. Que ela fala que é muito sortuda porque tá lá. E aí chegaram no papo Manoel Soares, né? Que é um papo... Não podia faltar, né, gente? Não dá pra ser... Que a turma vai perguntar. Pergunta chegar lá no ponto do passo. Não é? Pra dar a catucada nela. Fala, ah, tá tudo bem, tá tudo muito bom, né? Um ano bom à frente do programa, mas é o Manoel. E aí ela disse o seguinte, que ele é uma parte muito importante e falou que tem muita maldade da turma em relação a isso. Em relação ao relacionamento deles enquanto ali, colegas de trabalho. E ela disse, assim, que ele é a parte muito importante do programa, que é um time, né? E que tem como foco levar o melhor para o público. Ela falou, além da nossa equipe, atrás das câmeras, grande e maravilhosa, temos também Michele Loreto, Tati, Valéria Almeida. Aí ela falou da turma que também ali está com eles. Que é uma equipe. É uma equipe. É uma equipe. Muito grande mesmo. E exaltou bastante a turma. Falou que a trajetória foi dura, né? Passou pelo Fantástico, por tudo. Mas que faz uma boa avaliação deste ano e promete que em 2023 vai ser melhor ainda o encontro. E a gente quer ser isso, né? Eu acho que pra ela, mesmo pesando... Termina positivo, né? Termina positivo, Rê. Eu também acho. Também acho. Termina positivo por mais de tudo que aconteceu. Só dela ter sobrevivido. Exato. Exato. Para aquela coisa. Ela está conseguindo deixar o registro dela dentro do encontro, mesmo com essas críticas todas. E de fato, eu ainda tenho várias que pontuam com relação à ansiedade dela. Eu acho que não diminui. Isso é ela. Ela funciona assim. De um atropelo, né? É. É uma característica dela. Entendo as críticas e também acho que às vezes exagera demais. Um sofá com 30 pessoas, parece que quem mais fala às vezes é ela ainda. Então eu acho que isso é meio complicado, mas ela conseguiu ali dar o jeito dela e está funcionando. O programa está indo bem, gente. Então não tem o que ser pontuado de forma tão... E continua no ano que vem. Continua. Continua. Sobreviveu, né? Como vocês falaram esse ano. Sobreviveu. Sobreviveu. Como diria o amigo Gabi, que eu vi ela postando aqui, achei tão engraçado. Falei, quero dar graças a Deus que esse ano, depois de todas as dificuldades, eu continuo o réu primária. Essa é ótima. Nossa. Essa é ótima. Eu tiro o réu primária, né? Quer dizer, não bater ninguém ainda. Por favor. Nem vai matar. Ninguém. 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 Agora vamos para uma fofoquinha. Vamos. Daquela que a Regina ama, só que não. Qual é? Qual é? Aquela que não tem nome. Ah, eu também não gosto dessa. Não, mas a gente descobre. A gente não tem nome. Aquela que não tem nome. Mas a gente descobre. Quer ver? E essa fofoca... Você sabe? Claro que ele sabe. Meu amor, ela está gerando um burburinho nas redes sociais. Ah, então conta, conta. Está uma caça às bruxas, está todo mundo atrás. Todo mundo quer saber quem é ele. Quem? E quem é ela. Quem? Ele quem? Ela quem? Quem? Estou curiosa. Super. Não. Mas nada, gente. Nem como essa fofoca, eu já estou aqui me arrumando. O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. É claro. Vamos lá. É claro. Seguinte, foi publicado em vários portais que um comentarista da Band, vamos lá. Temos aqui uma pessoa já. Um comentarista da Band. A chance de ser um neto é enorme. Comentarista da Band. Porque tudo é ele, tudo é ele. Ah lá, tudo é ele. Que foi pego. Foi pego. Foi pego. Não flagra com uma mancha. Tiro, retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Vamos por paz. A história é longa. Fecha o olho e acerta. Aliás, moço tão sério, né? Nossa, muito sério. Um comentarista. Um comentarista da Band. Um comentarista. Nem é do esporte, nem fala que é do esporte. Não, e ele é apresentador, o neto. Não é comentarista. Ah, pronto. Então, bola fora da Regina. Total. Comentarista. Comentarista. Vai na comentarista. Vai embora. Não fica lá. Comentarista da Band. Não ganhou mais tempo agora, né? Isso foi na madrugada. Jesus. Mas foi na madrugada agora, gente. De ontem pra hoje. Mas quem que pegou? Hã? Quem que pegou? A esposa. Bela mãe do guarda. Então, um comentarista casado. Um comentarista casado. Nossa. Estava traindo a esposa. E a esposa... Pegou. Pegou. Eita. E não parou por aí. A esposa agrediu a amante. Ai, o marido não. Arrancou até o aplique. Nossa. Foi o barraco. O barraco. Isso por volta das duas e meia da madrugada, tá, gente? Nossa. Que aconteceu essa história. E aí, o que acontece é que os boatos dessa traição específica... Deve ser flagra. Esse flagra. Pois é. É uma loira. Amante. 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 Tá, é uma loira. Conhecida? Que tava saindo com ele desde 2017. Nossa. Então não é amante. É uma amante fixa. É pígamo. É, já é, né? Nossa. Então, mas não é, amiga. Porque assim, é pígamo pra quem? Porque pra esposa que até o momento tinha uma relação... De uma relação mesmo, única... A gente tem uma pessoa que tinha casa com duas pessoas. É, então. Mas eu digo assim, era o pígamo, eu entendo como algo que todo mundo sabe que sou. Quando é escondido, aí é traição. Não, é traição. É traição. Ele era pígamo, mas... Ele era e ninguém sabia. É isso. A esposa não sabia. É. Que é o principal, né? A esposa não sabia. A esposa não sabia. Foi tirar a satisfação. Nossa. Essa história, então, desde 2017, tem essa traição. Chegaram a sair no tapa. Foi o maior fuzoê. Arrancou o aplique. Arrancou o aplique. E ela já foi botar o aplique de novo. A loira é famosa? Ele sabe detalhes. Ela já foi botar o aplique de novo. Ela foi, foi. Sabe que hora que terminou a confusão? Começou duas e meia. Começou duas e meia. Até umas quatro, cinco. Quinze. Tá lá. É tempo bom, né? Pra uma confusão dar uma... Bem confundida, né? As duas horinhas. A esposa precisou ser retirada do local. Com segurança. Onde era o local? É. A casa de alguém? Foi em São Paulo. Mas era a casa de alguém? Então. Casa da moça? Era a casa noturna. Tá vendo? Tem que saber fazer as perguntas. Olha lá. Já tô te acurralando. Aonde foi a confusão? Casa noturna. Calma. Tá ansiosa? Quem é? A gente tá muito ansiosa. Aí vou até passar o congelo aqui. Tá ansiosa também? Lógico. Lavando as suas mãos. É, já tô até lavando as mãos. Não, ó. Elas chegaram a sair no tapa. Não. De acordo com a nota ainda, diz o seguinte. A amante perdeu boa parte da aplique capilar e precisou ser corrida pelos vizinhos. Então, os vizinhos tiveram que ajudar a situação. Ixi, tô fazendo a casa. Até amanhã vai vazar o nome. Aí a gente fala assim. Ah, não. Você já sabe? Até amanhã. Não sei se eu sei. Não, até amanhã. Hoje ainda. Tá cedo. Que horas são? 4h48. Não, só 5h da tarde. É verdade. São 25 horas ainda, né? Arthur. Pois é. Então, começou às 12h30 da manhã. Na mesa você pode contar, talvez. Terminou umas 4h15 ali da manhã, mais ou menos horário. E chegamos no local. Ai, que triste. Chegamos no local. Que triste. Chegamos no local? Não foi na casa do casal. Ele não estava traindo na casa dele. Com a esposa. É. Ele estava numa residência, gente, que fica a cerca de 15km da casa... São Paulo. Da esposa. A da manhã. É, é. Mais ou menos 15km de distância. Hã? O Julinho tá falando alguma coisa ali. Fala, Julinho. Fala. Você sabe, Julinho. Manteu suspensa. Ah, pra manter o suspense até a mesa? É. Vocês viram, gente? Vocês viram como é que é? Eu não vou falar, não quero ser processado, porque não saiu o nome ainda. Não saiu? Não saiu. Mas você imagina alguém? Claro que imagina. Ele sabe, só que ele não vai falar porque a gente não pode ser leviano. Não, não podemos ser leviano. Então, a 15 minutos da casa da... Que teve o aplique retirado. Isso, isso. 15km. Partinho, gente. 15km é perto, né? É, depende. 15km ou 15 minutos? Não, 15km. 15km. Uma meia hora de madrugada, 15km. Não, muito menos, Arthur. 17 minutos. 17 minutos. Eu não dirijo, então eu não sei. Então eu não sei. Heitor, mas que história, hein? Pois é. Ah, fez o boletim de ocorrência, a amante, por conta da graça. Agressão. Mas a mulher daqui a pouco fala, a esposa. Fez o boletim de ocorrência. Fez. E aí, nada, tem imagens que não foram divulgadas ainda, mas tem imagens de câmera de segurança, porque tudo foi feito no ambiente que as pessoas estavam ali vendo e depois a confusão, porque foi barraco mesmo. Foi confusão mesmo. Nossa. Então rolou toda essa situação, gente. E será que a amante é famosa? Será? Fala aí. Não fala. Não fala. Não fala, se é famosa. E a esposa? Fala que é loira. E a esposa? Fala que a amante é loira. A esposa é também da mídia, sim ou não? Olha, é uma boa pergunta, He. É um bom questionamento, porque também não dá detalhes com relação a se a esposa é do... Ai, que triste, né? Nessa época do ano, você passar por isso. Mas vamos combinar assim, gente, desde 2017... É muito tempo. Seis anos, né? Você fez as continhas, né? Seis anos, é. Tá feito? Que desafio. Desde 2017. É verdade. Como que pode um negócio desse? Nossa. E nas redes sociais está todo mundo indo atrás do quê? Dos stories, de foto publicada, de quem foi no salão colocar aplique novo. Estão fazendo uma investigação. Estão investigando mesmo. E ele é comentarista só da Band? Ele é comentarista só da Band. De política, de esporte? É que fala Band, na minha cabeça vem esporte, o que não tem... Faz sentido. Assim, de uma forma geral, todos estão pensando como esporte, porque todo mundo pensa na Band e pensa esporte. Como esporte. Mas não é dito que é do esporte. Ah, se você souber alguma coisa, você conta na mesa, então? Depois. Vou ficar de olho. Do quê? Vou pensar no caso. Depende do quê? Depende das informações que forem saindo. Ah, ah. Eu não posso falar de forma leviana mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Nem como. Não mesmo. Mas eu tenho uma informação para você e para a Serrida. E para a turma de casa. É. A votação continua lá na área VIP para você votar em nós, do Mulheres, turma. Vai lá, www.ariavip.com.br, lá do querido Fábio de Almeida. Olha lá, a gente está ali, tem a turma. Uma turma muito legal. É verdade. Não é? É verdade. Mas vai lá, olha a turma e vota em nós. Tem que votar. Tem que votar. Quem será que é a pessoa? Eu acho que eu vou daqui a pouco, mas eu vou ficar de olho só para ver se eu perco. Ah, é. A segunda culinária. Vamos falar a segunda culinária. Boa. Olha que graça. Biscoito de gengibre é um clavícico. Ah, que delícia. Eu gosto. E essa decoração. Eu vou roubar um antes de ir. Pegue, pegue. Aí está com um lacinho em um, é isso? É. É. E aí